E abrimos esta edição do Jornal da Pampa, atualizando as informações sobre a cidade de São Francisco de Paula, na Serra Gaúcha, que no último domingo viveu, gente, momentos de terror, após ser atingida por um tornado, com ventos que chegaram a 150 km por hora. Em poucos minutos, milhares de pessoas ficaram desabrigadas, centenas de casas foram destruídas e muitos moradores ficaram feridos, além de uma vítima fatal. Bem, agora a comunidade está empenhada na reconstrução e conforme a Prefeitura do município, o trabalho será diário. O tempo estimado para o serviço ser concluído é de seis meses. Cerca de 400 casas foram atingidas pelo Forte Temporal e 40 residências ficaram destruídas. Aproximadamente 1.600 pessoas tiveram que sair de casa. Um jovem de 24 anos morreu e 70 pessoas ficaram feridas. Ontem mesmo, o prefeito Marcos Aguzoli encaminhou à Defesa Civil o decreto de situação de emergência, que deve ser reconhecida em breve. A cidade ainda não se enquadra em estado de calamidade pública, pois deveria ter sido registrado mais de um óbito. Para ajudar os moradores de São Francisco de Paula, são necessários alimentos, água potável, materiais de limpeza e de higiene pessoal e velas. Também existe a necessidade de materiais de construção, devido a centenas de casas atingidas. O local de coleta fica na rua Santos Dumont, número 967, no Ginásio Municipal de São Chico. Música 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 Música